Quando se vê a Goa, o que é que se pode visitar? As praias, as lojas, a nossa família? Mas eu conheço um sítio bem diferente, mesmo no centro de Panjim, onde tenho a certeza que será recebido com muito carinho. Os alunos do Colégio de Dempo em Altinho não têm nenhuma conexão direta com a Goa portuguesa. Mas se eles gostariam de fazer uma visita aos seus vizinhos, eles descobriram um fragmento fascinante daquela época que ainda não se torna, a Providoria Home for the Aged. A Providoria é um instituto muito único, porque dá assistência a gente pobre, gente que precisa. Nós temos muitos esquemas onde imediatamente damos relívio. Estes são velhos que a família não pode olhar. A Providoria dá toda a assistência. Eles moram aqui, na Alberes, e nós damos comida, medicamentos, roupa, toda a assistência. A Providoria foi set up by the Portuguese in Goa in 1948, along the lines of similar social welfare institutions in Portugal, like the Misericórdia. While the institution itself has now been taken over by the Goa government, the lives of many of its inmates continue to remain closely intertwined with Portugal. Nós temos muitos descendentes e gente de Portugal. Temos gente que tem parentes em Portugal. Aqui são professores, senhores de grandes casas e boa gente. E toda vida eles trabalharam para a sociedade. E agora que estão aqui, eu quero dar a eles uma boa vida, uma razão para viver. Among the home's longest residence is Dona Olivia, who hails from a family with a history of distinguished military service to the Portuguese. A minha família era alguma coisa importante em Deus. Porque meus avós, meus bisavós, eram todos militares oficiais. Meu bisavô era Tenente-Coronel. O meu avô, um era Capitão, e o outro era Major. But circumstances led to a decline in Olivia's family fortunes, and among those who stood by them in those difficult times, were several Portuguese friends. Pois tem boas lembranças de que eles trataram-nos muito bem e nós estávamos em Deus. Mas os portugueses nunca fizeram diferença a nós. Por sermos um bocado pobres, meu pai depois estávamos em baixo. Não tinha aquelas mesmas coisas que podia, porque somos de boas famílias, mas não serve pra nada. Famílias não podem dar pra comer. E os portugueses eram muito caritativos. O que eu acho que é, às vezes, quando eu canto, eu esqueço das palavras no meio. Mas aliás, eu canto, eu canto mais em português do que em inglês. porque o inglês agora tem prática, mas eu nasci, cresci, estudei, toda a minha vida foi português. E o que o berço dá, a tumba só leva. A tumba só leva. A tumba só leva. It is late afternoon on the Mekong River in Cambodia. In Deum Rokar commune, Keone is busy ploughing his paddy fields. When the rains come, his land will be naturally irrigated by the river waters, providing his household with a stock of rice to last the entire year. Down near the riverbank, Keone's wife, Nanfa, is busy feeding the family cattle. Their fodder, too, comes from the vegetation floating on the river surface. Out on the river, Van Na and his wife, Sopon, are hoping for a good catch of fish today. A little down the shore, Diantu is collecting shells from the river sand, which will make a tasty meal for the family dinner. Like millions who live along the Mekong, the lives of Deum Rokar's villagers depend a great deal upon the river's bounty. Upon the river's bounty. Over generations, people have learned to adapt their lives. to the river's ever-changing moods and rhythms, including the annual phenomenon of flooding. Sacred groves also occupy an important place in Kerala's colourful folk art heritage, with the annual rituals of the Kaver gods and goddesses. Perhaps the most spectacular of these rituals is the taiyam, or the dance of the gods, which is performed once a year in the Kavers of the Malabar. As the dancer gyrates to the hypnotic rhythm of the drummers, he is possessed by the spirit of the patron deity. As the dancer gyrates to the hypnotic rhythm of the drummers, he is possessed by the spirit of the patron deity. One by one, devotees line up to seek the taiyam's blessings, while he, in turn, exhorts them to preserve the sanctity of the sacred grove. With the approach of nightfall in Kungani Chal Kava, it is time for the spectacular Kungani Chal Bhagavati to enact the grand fire taiyam. And as the glorious spectacle unfolds before our eyes, yet again, one is filled with a feeling of wonder. At the richness of the sacred grove legacy that continues to live on in so many different parts of India. A legacy that has so much to offer to the modern world. A legacy that produces the type of climate to change the level of the law, which means it is this type of climate. From a variety of political realm. A legacy that does not exist, and a discovery of climate to change theåf of the time in terms of the name of the Mauna, has its own lack of good faith in the voice of the Holy Spirit. At the end of the day of the natural world, a career of the state of the people in the name of the language of the Lord and the world. I want a muchacha Latina Latina lelaki kia hasina I want a Latina muchacha She teach me cha-cha-cha Dekha ja pusne boli hola Karamba! Mera dil dola Tango kare dil, kare salsa Karun me kya 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 I want a muchacha Latina Latina lelaki kia hasina I want a Latina muchacha She teach me cha-cha-cha Olé! 發 apertura I want a Latina And how long were you? Let me know I want a Latina Música 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 Música